Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas se amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinhos se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito A nossa história E o meu destino é ficar perto de você Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas se amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te beijar E lembrar até na hora que um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinhos Vai doer mais que espinhos se não for a minha mão Não acredito Não acredito Que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E o meu destino é ficar perto de você Só acredito Na nossa história E o meu destino é ficar perto de você De você